DJJC Eu pensar, teu modo de agir E ao sentir, que nada adiantou Foi tudo em vão, foi em mão Eu sei que foi bom Mais uma coisa, eu quero te dizer Deus te ama, assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor, estende a sua mão Uma vez, outra vez Lá em frente tem que ir um pouco mais Quem sabe hoje aqui Não busque as mãos perdidos E como serás perfeita paz Quantas vezes, quiseres então mudar Pra eu pensar, teu modo de agir E ao sentir, que nada adiantou Foi tudo em vão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa, eu quero te dizer Deus te ama, assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Que o Senhor, estende a sua mão Uma vez, outra vez Vai em frente tem que ir um pouco mais Quem sabe hoje aqui Não busque as mãos perdidos E como terás perfeita paz Uma vez, outra vez Uma vez, outra vez Vai em frente tem que ir um pouco mais Quem sabe hoje aqui Não busque as mãos perdidos E não usarás perfeita paz Uma vez, outra vez Vai em frente tem que ir um pouco mais Um pouco mais